Pela Peido diz a Jubileu Faísca que precisa falar sobre Crispim do Milho e chama Rajado Jamelão e Cleitinho Fubá para a reunião dos caramelos. E Jubileu pergunta o que aconteceu e Pela Peido diz que vai dizer na reunião. Rajado Jamelão e Cleitinho Fubá vem logo atrás e Pela Peido manda Cleitinho se aproximar e diz que ficou sabendo que Crispim do Milho aprontou muito no Morro dos Sibitos enquanto eles estavam de férias. Diz que Leleu Júnior falou que ele foi impedido de falar com Amélia Carrapicho e que Crispim estava correndo atrás dos humanos que não colocavam milho para ele. Pela Peido então chama todos para começar o treinamento para enfrentar Crispim do Milho e Cleitinho Fubá diz que isso tudo é culpa de Jubileu Faísca que deixou Crispim escapar na virada de ano. Dá uma mordida em Jubileu para ele se ligar e começa uma confusão, chegam na academia de Zepe Rola para começar o treinamento com pesos. E Leleu Coceira já está treinando na esteira.